Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 8 Versículos 51 a 59 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade eu vos digo Se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Disseram então os judeus Agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu os profetas também E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Acaso és maior do que o nosso pai Abraão Que morreu como também os profetas Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu Se me glorifico a mim mesmo Minha glória não vale nada Quem me glorifica é meu pai Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus No entanto não o conheceis Mas eu o conheço E se dissesse que não o conheço Seria um mentiroso como vós Mas eu o conheço e guardo a sua palavra Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia Ele o viu e alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer tem cinquenta anos E viste Abraão? Jesus respondeu Em verdade vos digo Antes que Abraão existisse eu sou Então eles pegaram pedras para pedrejar Jesus Mas ele escondeu-se E saiu do templo Caríssimo irmão Caríssima irmã Durante esses dias estamos Acompanhando o confronto de Jesus Com os judeus Ele se proclama filho de Deus Ao dizer Antes que Abraão fosse eu sou No fundo ele está dizendo que ele é Deus Eu fico pensando Como nós, você e eu Estaríamos diante dessas circunstâncias Quando Nosso Senhor se apresentasse a nós Uma pessoa tão simples Então vamos dizer assim comum Qual seria a nossa reação Eu penso que Nós não temos jeito de ir lá atrás Mas temos jeito de refletir e pensar Será que eu acolho plenamente Todas as palavras de Jesus Ou Sou levado A selecionar e dizer Esta não acolho A outra eu não recebo E a outra eu vivo Deus nos ajude A acolher Jesus por inteiro É palavra de vida eterna O que é que eu acolho plenamente 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 O que é que eu acolho plenamente